Bom, acho fundamental que ações como o da parte possam acontecer, como é uma amostra ADCD. Então, isso quer dizer que isso possa atingir não só essa cidade, mas também toda a região que isso é. Eu acho que vai descentralizar a questão do teatro também, que fica mais na região central de São Paulo. Então, eu fico muito feliz de poder não só assistir, mas participar dessa primeira a parte, longa vida a parte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho